Atualmente, quem comete algum tipo de infração no trânsito provavelmente paga uma multa. Os valores são constantemente ajustados e pesam no bolso do motorista. Mas a Câmara dos Deputados analisa agora a possibilidade de instituir a prestação de serviço comunitário como pena alternativa à multa de trânsito. A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro na parte que trata das penalidades para as infrações. O objetivo é fazer com que os infratores que atendem as vítimas de acidentes de trânsito. Segundo o texto, nos casos em que for aplicada a multa, o infrator poderá requerer a sua substituição pela prestação de serviço de acordo com normas e critérios a serem definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Atualmente, as punições previstas no Código são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da carteira de motorista, cassação da permissão para dirigir e participação obrigatória em cursos de reciclagem. Essa mudança ainda será analisada pelas Comissões de Aviação e Transportes e de Constituição, Justiça e Cidadania.